Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu monto aqui o meu cenário de passo a passo para os vídeos aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Fátima, artesã responsável pela Etimarte, e eu vou te pedir um favorzinho. Se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho, sabe por quê? Porque isso dá moral pra gente continuar fazendo vídeo, sabe? Tô precisando de uma moral. Então, se você se inscrever, ó, agradeço. O passo a passo, geralmente, eu faço aqui no meu espacinho de trabalho. Ali no cantinho de lá, que vocês podem ver aqui através do espelho, fica o cantinho do computador, que é onde eu faço as apostilas e tudo mais. Então, do latinho de cada mesa, é onde eu faço o passo a passo, que é onde eu tenho o meu material todo à mão. Aqui na mesa, eu vou mostrar como que eu organizo esse espaço. Então, esse aqui é o espaço que eu utilizo pra gravar os meus vídeos. Pra forrar a mesa, eu sempre coloco a cartolina, e eu levanto a cartolina aqui, ó, no finalzinho, pra dar uma sensação de fundo infinito. Coloco também alguma coisa com o nosso nome, porque tem pessoas que pegam os vídeos e tiram a marca. E a gente tem que se precaver disso, né? Infelizmente, coloco alguns itens de decoração com referência à costura, por exemplo, o agulheiro. E uso um tripé aqui de frente. Então, eu sempre costuro atrás da câmera, pra dar a sensação pra vocês de como é estar costurando, tendo a minha visão. Antes, eu abri aqui, e usava a luz natural. Só que agora, o Diego colocou aqui, ó, essa luz de LED, e eu tenho utilizado ela pra gravar os vídeos. Então, quando eu ligo ali, ela deixa a mesa bem iluminada. O Diego comprou esse controle, pra luz de LED, e aqui eu consigo controlar a intensidade da luz em cima da mesa. Aqui eu ligo a luz. Ô, meu Deus, nunca liga. Eu não consigo ligar a luz. E aí, eu consigo ligar a luz aqui com o controle. Eu deixo aqui a mesa, ó, esse espaço bem iluminado onde eu tô gravando. Apesar de que essa luz me dá um pouquinho de dor de cabeça. E aqui, ó, eu consigo controlar a intensidade da luz que eu quero na minha peça. Com o controle. E aqui, já dá pra perceber que ficou bem diferente a iluminação, né? Em volta aqui da cartolina, eu vou deixando todo o material que eu preciso pra fazer a confecção da peça. Então, eu deixo aqui enchimento, cola, as linhas, a pistola de cola quente, as tesouras. E vou deixando tudo aqui, ó, em volta, né? Que eu vou precisar. Fica uma bagunça, mas beleza. E aqui, ó, em cima da cartolina, nessa parte aqui, fica só o que eu estiver costurando no momento do vídeo. Aqui, eu também gosto de usar essas cestinhas, que eu vou separando todas as partes do passo a passo aqui dentro, pra saber o que que eu vou usar aqui na hora da confecção. E eu também deixo algumas partes, ó, semi-prontas, pra na hora que eu estiver costurando, ficar mais fácil e mais rápido na hora da gravação. Sobre essa luz, o Diego fez a estrutura toda de PVC, que a gente já tinha aqui em casa, costurou as lâmpadas de LED na parte de dentro, e forrou com um tecido pra ele fazer o difusor, né, da luz, pra não deixar aquela luz muito dura, concentrada aqui em cima da mesa. Então, esse tecido dá uma ajudada. Então, qual que é o problema que eu vejo nessa luz de LED que o Diego instalou pra mim? Que eu não sei se é porque ela é branca, eu não sei se é porque ela é de LED, eu não sei se é porque ela fica muito forte, mas eu fico com muita dor de cabeça se eu passo um tempo fazendo alguma coisa com ela aqui bem em cima de mim. E, geralmente, pra eu gravar os vídeos, eu preciso que ela fique num nível, tipo, muito alto. Vou explicar porquê, não sei se vai sair no vídeo. Mas, por exemplo, se eu diminuir a intensidade, não sei se vai sair no vídeo, mas eu estou vendo a minha tela toda com risquinhos, sabe? Dá umas interferênciazinhas. Parece que a luz fica piscando aqui em cima, e aí não fica muito legal. Apesar de que eu acho que a cor fica muito melhor. Então, o que que acontece? Eu tenho que colocar a luz no talo, no máximo, no 100%. E aí não fica, a luz não fica piscando, não fica toda tremida. Porém, isso dá uma dor de cabeça. Agora, eu não sei se a gente mudar pra uma luz de LED mais amarelada, isso vai dar uma melhorada ou não. Mas, faremos testes. Se a gente for trocar... Vocês estão ouvindo esse barulho de liquidificador ligado? Diego resolveu fazer o bolo. Vou reclamar? Não vou, por quê? Porque eu vou comer esse bolo e não vou lavar a louça. Então, deixa ele fazer barulho. Daqui a pouco eu volto. Não tem problema nenhum. Se a gente resolver mudar essa cor de LED, a gente mostra todo o processo pra vocês. E você pode até estar se perguntando, mas qual a diferença que uma luz faz na vida de uma pessoa? Vou te mostrar. Foi. Essa é a diferença que uma luz faz na vida da pessoa. Bem melhor com luz, né? Ah, funcionou. Não é sempre que funciona. Vou deixar linkado aqui em cima, em algum desses cantos que eu nunca sei qual é, mas eu vou deixar o card aqui, do vídeo que eu vou gravar dos espinhos do cacto e do sombreiro que eu fiz para o cacto de bigodão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e se inscrever no canal também pra dar aquele up na nossa moral. Aqui, pra câmera. Conta aqui. Tá gravando? Tá gravando. O que que você tá fazendo? Porque aqui vai quebrar a cadeira. Esse barulho de liquidificador. Estou fazendo um bolo de batata doce pra gente comer no café da manhã, todos os dias. Nossa, que fitness. Beijos, ele. Que fitness. Minha ideia é chia. O que ele arranja o chia? Beijo. E até o próximo! Uau! Meu Deus, se eu continuar fazendo essas palhaçadas, esse vai acabar sendo o meu final de vídeo. E era pra ser um final de vídeo sério. Mas eu não sei. Eu sei gravar vídeo sério. Tô tentando. Vocês estão vendo que eu tô tentando gravar uns vídeos sérios. Uns vídeos mais, ó, nossa, com uma fatia profissional. Sem muita palhaçada. Tá saindo. Tá saindo. Tchau. 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 Tchau.